Só que ela percebeu que a gente tem uma relação inteira Beat que é bolsa, douty gabana Se quer pix, menina toma Deixe meu quarto, subi uma zona Ativa uma do rádio, safadona Ela como sempre me impressiona Melhor como se fosse minha dona Ela vessa de transar na onda Faz de pula, pula minha cama Não faz quando eu tô com ela Solta pão na rabadela Tá escura, acende a vela Me casei com a bunda dela Tem o poder, vem pra favela Tipo cena de novela Vem devagar e sem pressa Mais gostosa que Nutella Te ofereço, drink azul Só que ela só quer vinho Cola na base, menina Celular na sacolinha Devagar, sem pressa, joga esse bundão Empina de quatro, faz a posição É só botar, dona É só toma, toma Devagar, sem pressa, joga esse bundão Empina de quatro, faz a posição É só botar, dona É só botar, dona Solta a pá na rabadela Mó paz quando eu tô com ela Solta por acende a vela Me casei com a bunda dela Quer fuder, vem pra favela Tipo cena de novela Vem devagar e sem pressa Mais gostosa que Nutella Ela gosta do rolê Viciada em fuder Mostra de fumar do verde Solta em ter meu sobrenome Eu vou dar tapa nessa checa Acender outro pra ela Só pra te ver sentar Mas senta aqui pro papai Vai Cê gosta disso Corre perigo Gosta do estilo Pede pra pôr devagarinho Vem com aquela lingerie vermelha Que você sabe que eu gosto demais Abre o vinho, coloca nota Só que hoje é só tapa Só tapa na checa dela Mó paz quando eu tô com ela Solta por acende a vela Me casei com a bunda dela Quer fuder, vem pra favela Tipo cena de novela Vem devagar e sem pressa Mais gostosa que Nutella